...nesta cidade, especialmente por seus talismãs poderosos e misteriosos. Se aqueles talismãs estiverem no baú, então o poder deles pode energizar a minha máquina. Preparem o palco para a estreia do nosso novo monstro, Pong Sui. Vai, cara, troca os nossos corpos, isso vai ser divertido. Quem sou eu pra dizer não pra esse pedido? Trocandinho! Ai, isso é muito nojento! Bom, eu me sinto forte e poderosa, e eu sempre quis brincar com esse bastão esquisito. Opa! Dá pra destrocar eles? Facinho! Ah, eu sou um cogumelo de novo. E eu ainda sinto a sua gosma, então se me dão licença, eu preciso tomar dez banhos. O que é um banho? Pong Sui, roube os talismãs do barba roxa do museu. Pode deixar. Troque os corpos de qualquer ranger que encontrar, isso vai dificultar pra eles. Vai ser divertido pra mim! Hum, será? Uh, blazer bonito. O que você acha, Amélia? O vovô vai ficar bem nele? O preto é um visual clássico. Eu prefiro o blazer azul. Vai destacar o azul dos olhos do vovô. Os olhos dele não são castanhos? Então vai destacar o castanho. Isso é sério. É um encontro, então o vovô precisa ficar bonitão. Estamos falando de uma repaginação completa. Eu não entendo. Por que mudaríamos o vovô? Eu gosto dele do jeito que ele é. Eu também, mas a gente precisa que a Beatrice goste dele. Fazendo ele parecer alguém que ele não é? Isso meio que não faz sentido. Monstro Sporix no museu. Ele não deve estar lá pra fazer uma atuação. Vamos nessa. Onde estão os talismãs? Eles têm que estar em algum lugar. Eu vou ter que revirar tudo. Olá. Venham pra mim, meus preciosos. Os tesouros do Barba Roxa são meus. O quê? Nada de talismãs. Maldição! Aquele baú era o único. Não tanto quanto a cara do Void Knight quando eles souberam o que eu fiz com vocês. Hand Man! É hora de morfar. Jogue tipo ofirig! Ativar! Rede de mortagem! Ah! 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 Agora ferrou. Desmorfamos. O que tá rolando? Zaito, eu tô no seu corpo. E eu tô no seu? Como assim? A gente trocou de corpo. Acertou! Boa sorte pra me enfrentarem agora! Como assim? A gente trocou de corpo. Boa sorte pra me enfrentarem agora! sobre-cara! Ah! 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 Uma vaga nota! Ah! 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 Conseguimos morfar. Essa troca foi incrível! Não podemos lutar assim. Vamos ter que voltar pra base. Eu cuido do Senhor Tracantinho! Eu sei que nenhum de vocês tem licença pra dirigir essa coisa. Eu, com certeza, não tenho! Corpe, moça! Impressionante! Mas agora que você já tentou, é a minha vez! Disparo, moça! Vamos mudar as coisas. Chave, Tino Eletro!